Boa noite, hoje é sexta-feira, dia 6 de julho. Amanhã é o grande dia, 7 do 7 de 2007. E hoje é o último dia de viagens às maravilhas. Diariamente, durante mais de 4 meses, eu estive aqui a oferecer destinos de sonho. Hoje é a última vez que lhe dou essa possibilidade, por isso, aproveite. Ligue para o 760-100-777, conhecida a sua chamada telefónica com o número mágico que hoje é o 10777 e passa às malas. Aproveite e participe. Esta é a última viagem que a TVI oferece. Já sabe que pode levar a companhia que quiser, certo? É tudo por conta da casa. Pois então, e pela última vez, vamos lá pôr a Slots Machine a funcionar e descobrir qual é o destino final desta grande viagem às maravilhas. Terminamos em beleza? Claro, com uma viagem à volta do mundo. Quer esta viagem para si? Aproveite. Vamos à pergunta. Qual foi a primeira novela da TVI? Todo o tempo do mundo, depois do fim do mundo ou a vida do rei do mundo? Tem todo o tempo do mundo para responder, mas não precisa porque a resposta é muito fácil. Esta é a última viagem que lhe vou dar para ir conhecer o mundo. Não vai desperdiçar esta oportunidade, pois não? Ligue agora 760-100-777. Escolha a resposta certa e conhecida a sua chamada com o número mágico. O site www.tv.pt continua à sua disposição para tirar qualquer tipo de dúvida. Já sabe, amanhã ficaremos a saber quais são as novas 7 maravilhas do mundo e as 7 maravilhas de Portugal. Não perca a emissão em direto aqui na TVI. Desta vez despeço até qualquer dia, como sempre, desejando-lhe uma boa viagem. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto